E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos aqui para jogar Pokémon Dark Begin, galera! Uma hack interessante, incompleta, mas com história nova, galera, novos personagens, tudo mais, toda uma hack diferenciada do início até o fim, até onde eu sei. E vamos ver, galera, do que essa aventura se trata. Estou jogando, galera, a versão em inglês, traduzida para o inglês, mas acredito eu, se não estou muito enganado, estou confundindo, a hack é originalmente italiana. Olha só, galera, é uma globalização bonita, né, de hacks aí por esse mundão de meu Deus, olha só, galera. Está dizendo isso agora, não é verdade? Ok, está dizendo aqui, o site pokémoner.com fez um full... Olha só, galera, está fazendo até propaganda e vocês podem baixar, galera. Fica a dica, fica a dica aí. E vamos lá, então, começar essa aventura. Não vou falar especificamente do site, mas o jogo já mostrou, então, né, está aí. Será que alguém vai me perguntar ainda? Vai me pedir link mesmo nessa ocasião? Talvez. Vamos colocar o garoto, que ele é diferente, né, galera, da garota. Ou melhor, diferente dos originais de pokémon. Da garota costuma ser, né? Um garoto costuma ser um pouquinho diferente de uma garota em pokémon. Costuma ser... Noob. Beleza, beleza. E vamos lá iniciar essa aventura. É isso aí, professor. Vamos lá, iniciar essa bagaça. Ele é diferente, mas não muito. Eu gosto do visual dele, galera. Tem uma certa vibe clássica de pokémon também, que me apetece. Diferente, mas ainda assim, coerente com o padrão. Chegamos aqui, galera, juntamente com o professor, viemos de metrô. Interessante, interessante. Vai lá, metrô. Vai embora. Ok. Estou indo, estou indo. Foi meio dramático isso, né? Por que eu fiquei para trás? Nenhum motivo específico? Nenhum motivo específico, galera. Só porque o jogo 15, meu. Não teve nenhuma história, né? Meio esquisito isso, mas tudo bem. Vamos escolher o nosso pokémon inicial. São os originais, galera, da primeira geração, sim. Vamos pegar, inclusive, o que nós sempre pegamos. Vamos só olhar se é o Escorto. É o Escorto, mas foi legal para ver, galera, a skin dele que é um pouquinho diferente do usual. Aqui ele nem me dá a chance, galera, de tentar roubar alguma coisa, porque ele já elimina as outras possibilidades. Eu sinto que eles me conhecem. Vamos lá, então. Pronto Big Game, para nem perder tempo tentando, vamos logo tirar aqui os outros pokémons dele. Olha, me chegou uma menininha aqui. Valéria, galera, filha do Professor Beast. Ok. Se você quiser, você pode vir e viver comigo. É assim prática, né? Tá, vamos lá, então. Vamos lá, querida. Para a sua casa. É uma caminhada, galera, que leva o seu tempo. Né? Realista essa caminhada. Porque o jogo está, como sempre, né, galera? Duas vezes mais rápido que o do original. E demorou para andar e chegar na casa dela. Foi realmente uma caminhada, galera, bastante realista. Passinho até de passinho. Ok. Como é que é a história? Mandou a galera conservar o relógio dele. Mandou, não, né? Pediu porque é a pessoa educada. Não foi lá a galera simplesmente, né? Deu uma de palhaço e mandou fazer as coisas. Não. Ela simplesmente pediu no Big Game, né? Por obsequio. Que é assim que você faz, né, galera? Em 2018 você fala por obsequio. Deixa eu ver o PC aqui. Galera, eu posso pegar uma coisa, né? Já que estamos vivendo, né, galera? Juntamente, o que é dela é meu e o que é meio é dela. Mas o que é dela é meu mesmo. Porque eu não quero dividir minhas coisas. Deixa eu passar para cá. Consertei meu relógio, querida. Ok. Bom saber que é aqui que, então, eu consigo recuperar minhas bogemons. É na cama. Deixa eu ver como é que isso aqui se processa. Como é que isso aqui se processa, menina? Eu não estou conseguindo fazer aqui. Meu descanso. Falou que era só vir aqui dormir? Tá aí de trova em cima de mim, né? Mas eu vou repetir a mesma coisa que eu acabo de falar, né? Talvez se eu entrar e sair... Bom. Vamos tentar ir embora, galera. Vamos tentar ir embora da cidade. Não consigo ir embora por aqui. Trolado fui eu. Nessa ocasião. Vamos sentar e ir embora daqui. Acredito, galera, que nessa versão que estou jogando... Só tem um ginásio. Não vamos chegar lá toda maneira, provavelmente. Mas é bem inicial mesmo. Mas é bonito, né, galera? É bem simples, na verdade, mas as cores são legais. Deixa eu passar pra cá. Eles usam também uns tons de pastéis aqui que são interessantes, né? Normalmente... Não vou dizer normalmente, porque também não estou padronizado assim, mas você... Normalmente você... Muitas vezes vão ficar dessa forma. Não normalmente. Ok. Sim, eu sei como capturar. Foi isso que ele me perguntou, né? Eu falei duas vezes aqui com ele porque eu não prestei a atenção da primeira vez. Mas concluindo, raciocínio. Antes que eu me perca de novo. O que já aconteceu, pra ser sincero. Mas vamos continuar por aqui. Os jogos, muitas vezes, né? Trazem cores mais pulsantes, né? Esse aqui opta por umas coresinhas mais claras, mas que não é ruim também. É bem legal. Pra ser sincero, eu não sei se é mais comum as cores mais chamativas ou essas mais suaves. Isso importa muito no Big Gamer. Importa um pouco, mas eu já estou falando muito demais. Não importa tanto assim. Pra gente se demorar tanto. Era só dizer isso mesmo. E pronto. Tá show. Vamos passar por aqui. Não consegui ir muito longe por aqui. Interessante. Tem algum caminhozinho, talvez, escondido pra lá? Não tem nada escondido pra lá. Eu já vi. Não tem porque eu conferir duas vezes. Vamos passar por aqui. Tentar ver pro outro lado. Oh, aqui parece mais promissor. Ah, temos até uma saída já. Eu só espero que não esteja confuso de novo. Esteja entrando, galera. Saindo pela entrada. E achando que é um lugar diferente. Mas eu acho que não é o caso. Já aconteceu inúmeras vezes, né? Acredito eu que não é o caso por aqui. Não é, galera. Cidade Pacífica. É. Um tanto quanto similar demais à Primeira Cidade. Talvez um pouco. Talvez um pouco. É. Talvez um pouco demais. Infelizade, minha querida. Cadê você? Está aqui. Que maravilha. Que felicidade. Que alegria do coração. Pulsa ao ver você. O que é bom, né? Que o senhor estaria morto, né? Primeira Cidade. Provavelmente. É. Se não estivesse pulsando aqui. Pulsa mais forte. Pensa o que eu ia dizer. Primeira Cidade. Vamos passar pra cá. Olha, galera. Anoiteceu. E chegou, galera. Um dos grandes símbolos desse jogo. Na verdade, o símbolo principal. É o Dark Lugia. Eu mandei o Dark Lugia parar, galera. Não fui eu. Foi esse cara. Quem é você, cara? Ao Dark Lugia passou, galera. Para escurecer o ambiente. Olha, que legal. Bolado. Bolado. Gostei. 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 Massa. Efeitos especiais. Efeitos especiais aqui. Entrada dramática do Dark Lugia. Vai sentir um pouco de falta de uma música épica também no fundo. Para dar aquela valorizada. Porque a música épica, galera, valoriza tudo. Às vezes você vai dar até um cagão. Se você colocar a música épica lá, parece algo bem interessante. Isso. Cruetizinho. Já experimentaram fazer isso. Galera colocam uma música épica. Tipo um... Cavalgado das Valkyries. Vocês colocam lá enquanto vocês cagam. Que vai ser uma cagada muito louca. Vamos passar para cá. Vocês vão se sentir importantes enquanto defecam. Do jeito que eu falo parece que eu já fiz isso. Não acabei de inventar essa piada agora. Mas, enfim. Esse crédito. É a habilidade do murista. Vamos lá derrotar um pouquinho daqui. Parece. Vamos continuar mais um pouquinho para cá. E aí, cara, você viu uma treta? Eu não sei se eu deveria ter vindo falar com você, não. Acho que não. Arrependimento já chegou. É, não deveria mesmo. Eu tenho uma poção que eu peguei da menininha. A gente pode usar, galera. Isso aí. O Grawl é sempre preocupante. A não ser que ele fique de Grawl durante todo o tempo. Ou então acerta um crítico também, né? Pode ser isso. Isso também vale. Isso também é suficiente. Aprendemos Ember. Beleza. Já nos ajuda. Acho que vamos voltar, galera, aqui. Pedir auxílio em terminar a Joy. Hum... Para assustar ainda em boa situação. Temos esse carinha com pokémons e setos aqui. Aprendi o Ember, então. Me sinto confiante para vencê-lo. Então, carinha dos insetos. É bom ver você por aqui. Quando aprendi o Ember. É sempre oportuno. Ok. Maravilha. É como é no supermercado quando você acaba de receber o dinheiro, né? É o momento adequado. Vamos passar para cá. Emberizinho, naquela do Rumpel. Ok. Muito bom. Derrotamos. Falou o quê? Se você olhar nesses olhos... Ah, se você olhar... Eu pensei que é uma coisa romântica que eu tinha disso aqui para mim. Não, mas se ele mandar nos olhos de um treinador, ele é forçado a vencer você. É uma regra. Foi isso que ele disse. Eu pensei que ele ia mandar... Se você olha nos olhos, nos meus olhos, você vai se apaixonar. Alguma receira dessa. Foi aqui. Começou esquisito, mas não foi o caso. Vamos passar para cá. Ok. Correi aqui do Rumpel. Maravilha, maravilha, maravilha. Tem mais um carinha de insetos ali na frente ou não é de insetos? Eu deveria treinar um pouquinho contra esses malucos aqui, né? Pokémon de planta, galera. É bem oportuno para a gente. Hum, não sei o que esse carinha é. Como eu não quero voltar, vamos tentar, galera, forçar um pouco a situação aqui. Forçando uma situação de leve. Vamos ver se foi uma boa decisão da minha parte. Tudo vai ser, galera, orientado para o resultado. Dependendo do resultado, a gente conclui se foi ou não uma boa decisão. Beleza? É isso. Aqui. Tem que testar, né, galera? Tem que testar. É isso. A sabedoria é essa. Tem que testar sempre. Essa é uma péssima sabedoria. Algumas vezes é melhor não testar. Né? Aqui. Tem uma coisa que eu fico lembrando que as pessoas dizem muito de gay, né? Você já ficou com mulher ou então já ficou com homem, né? Se for mulher ou cara. Como se isso fosse um bom argumento para os gays. Sendo que, imagina, se o cara chega para mim e pergunta. Não liguei, galera. Você já testou um cara? Como é que eu saio que ele não gosta? Ah, meu Deus. É claro que eu não testei. Ainda assim eu sei que é a desgraça. Ok. Vamos lá. Embrezinho. Pelo menos para mim, né? Claro. Vamos lá de Embrezinho aqui. Level 10. Mentira, galera. Acho muito bom. Continuar por aqui. A enfermeira joia, minha querida. Será que temos uma chegando por aqui? Temos uma nova cidade já? Tem cara dessa cidade do primeiro ginásio. Parece, galera. Bastante com... Vamos mudar um pouco. Eu ia dizer que parece um pouco com a cidade do primeiro ginásio do Rump, que é o jogo, né? Galera que essa hack usa como base. De fato, lembra, mas é significativamente diferente. Poderia ser mais diferente, entretanto. Mas tem muito espaço vazio aqui. Ainda tem muito espaço ocioso. Vamos colocar dessa rome aí, cara. Encontrou o teu bicho? Ok. Adriano não está aqui? Como assim, rapaz? O Adriano não está aqui. E como é que foi o lance lá? Ele não vai me explicar, né? Não adianta falar pra ele de novo. Não é como se ele fosse mudar o texto. Não, existe uma chance pequena de sim, de acontecer de ele mudar o texto. Mas é bem pequena mesmo. Vamos lá recuperar nossos pokémons. Já fiz isso. Ok. Vamos entrar pra cá. Falar com o povo da cidade. Uma treinadora? Nesse sentido? Coach? Ah! Ok. Acho que ia dizer trainer, né? É porque trainer e coach, ambos dá pra traduzir como treinador. Mas ninguém usa coach. Pra pokémon. Coach é tipo técnico de um time, sabe? É tipo isso. Coach é tipo técnico, né? Treinador, treinador. É diferente. É um pouco. É o que a gente chama de treinador também, o coach. Então, na verdade, é a mesma coisa. Mas os sentidos ali... Em pokémon a gente só usa trainer pra se referir normalmente, né? Coach, essa foi nova pra mim. Ok. O que a gente faz aqui? Comprar alguma coisa pra ficar de boa? Comprar alguma coisa pra ficar de boa. Comprar umas três porções aqui. Me sinto mais confiante agora. Mas eu sou bastante. Porque eu também não quero gastar muito. Pra onde eu posso ir embora daqui? Não que eu não gostei da cidade. Não que eu não gostei do local. Mas... Eu gostaria de ver... Mais coisas dessa hack. Não apenas o que eu vi aqui. Mas eu tô vendo uma saída óbvia. Tem umas paredes gigantes na cidade inteira. Será que acaba a hack aqui? Mas eu sei que ia até o primeiro ginásio. Isso quer dizer normalmente a galera que conseguiu enfrentar esse primeiro ginásio. Será que eu tenho que entrar em algum lugar pra achar o Adriano? A quem ele se referiu? Alguém viu esse Adriano por aí? Terceira idade? Tu que não tem nada o que fazer da vida. Me diz aí. Me diz aí. Que escroto. Mentira! Tá dizendo ali a galera que ele fica sentado no banco pensando como seria ser jovem de novo. Que coisa triste. Que coisa triste. Pensa a tua vida aí do que tu fez. Olha aí. Tá casado com 50 anos, cara. Tem muita memória aí pra cinema e bairro. Muita coisa boa. Tá dizendo aí que passou, galera. A maior parte dos 50 anos sentado, né? Porque ele é muito diferente do que eu faço também, né? Sentado aqui na frente do computador. Não é exata. Na verdade é bem diferente. Porque eu tô vendo a internet, né? Eles tão olhando pro infinito. Então, é diferente, sim. Eu queria dizer que estamos aqui parceiro, mas na verdade não estamos, não. City, você está sendo meio escroto comigo, não sei porquê. Pensei que tu era gente boa, cara. Pensei que tu queria uma amizade aqui. Trocar uma ideia sobre o teu Dark Lug, talvez. Mas não, só é escroto mesmo. Acabei de entrar aqui, não foi? Tô entrando de novo. Não é uma coisa. Mas eu não falei com essa mulher, não. Eu acho. De novo a história de cult, querida. Tá bom. É difícil essa vida de nona de casa, né, querida? Eu sei. É puxado, é puxado. É puxado mesmo. O povo diminuído nona de casa, mas nona de casa se lasca também, galera. É fato. Isso é fato. Deixa eu passar pra cá. Ok. Se lasca também. Interessante esse tema. Só que tem outra forma de eu sair, galera. Por isso aqui. Será que eu cheguei no final? Dessa hack. Mas ainda acho que tem como encontrar, galera. Esse tal de Adriano em algum lugar. Hum. Não saberia dizer com certeza. Mas estamos chegando ali numa marca interessante. Que acredito eu que sejam 15 minutos. Eu gosto de trazer, em geral, galera, vídeos de Nude Experimento hoje em dia com uns 20, 20 e poucos, né. Entre 20 e 22. Algo assim. Quando muito, 25. Mas 15 também não é ruim. E como aparentemente não tem muito mais do que a gente ver aqui, foi o caso. Mas é bem inicial mesmo. Eu diria que é quase um alfa isso aqui, né. Eu diria. Podemos dizer isso. Fico na expectativa, galera, de futuros atualizações dessa hack. Que eu gostei do fato de ser diferente. Gostei um pouco do personagem. Gostei um pouco do mapa. Mas acho que ficou faltando em cada um dos quesitos um pouquinho. Eu sinto que o mapa, apesar de ter ficado legal, poderia ter tido um pouquinho mais de informação. Acontecendo, né. O mapa é meio simplório. Parece um pouco vazio, né. Demais. Da mesma forma, esses personagens também parecem interessantes. Mas nada tão surpreendente. Então, é legal. Parece promissor. Mas nada que impressione, né. Acho que podemos concordar nesse quesito. E, de fato, um pouco decepcionado aqui dele. Não poderia encontrar, galera, o líder de ginásio. E enfrentá-lo, eventualmente. O que parece não ser possível mesmo. Mas é isso. Vou deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Se for mais uma hack diferente aqui no canal. E, na descrição, fica as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, HCR. Tudo para quem quiser me seguir. Por lá que eu pretendo, galera, ficar mais ativo nesse ano. O que, né. Ainda não coloquei em prática nem um pouco. Porque, por exemplo, o meu último, galera, posto, sei lá. De fã do dia 2018. Não postei no Instagram em 2019, por exemplo. Mas. Pretendo. Pretendo. Pretensões. Pretensões. Né, esse gordinho. É isso, meu amigo gordinho. Hum. Mais 10 de trânsito, né. Hum. Tá certo. Poucos venceram ele. Até a vitória também não é tanta coisa, né. Pra ser sincero, com o líder de ginásio. Não sei. Mas, enfim. Um grande abraço a todos. E fui! E aí E aí